Vou fazer uma coisa que eu não faço há anos. Mudar o papel de parede. E aí, galerinha de YouTube. Beleza, aqui que fala, Luiz. Trazendo mais um vídeo. E aí, pessoal, nós vamos mudar aqui o papel de parede do meu computador. Vou botar aqui GTA San Andreas. Que é um dos jogos que eu muito gosto. Que eu mais gosto, quer dizer. Que, pra mim, revolucionou minha vida no PS2. Que mudou hoje em dia foi o tal do GTA V. Que jogo tri. Cara, a última vez que eu fui botar papel de parede foi num vídeo. Eu joguei aquele jogo lá do dinossauro. Que todo mundo conhece. E eu fui botar papel de parede e bugou. Apareceu aqui em cima. O Google parou de... O crame parou de funcionar. E eu fiquei mó bolado. Tem que ser assim. Não, vou botar isso aqui. Não. Não vai ser isso aqui. Eu faço assim, ó. Eu não acredito. Se bugar de... Opa. Já não tem pra entrar isso aqui não, hein. Só... Não. Eu apertei. Abri nova guia. Vamos ver se agora abre esse porra. Não, aí. Perfeitinho. Ele vai aqui. Salvar imagem como... Eu tentei botar isso aqui. E eu criei uma arte. E aí no canal. Mentira. Peguei do Google e tentei colocar, mas não cabiu. Cara, eu peguei uma gambiarra pra gravar nesse aplicativo aqui. Que é o ScreenCase Fee. Que é o aplicativo logo do Chrome. Pra tu gravar fora do Chrome. O pessoal vai aqui em minimizar. Como é que é? É minimizar. E ele tá gravando ainda. Opa. Entrei errado. Vamos aqui. Personalizar. Não precisamos abrir grande. Eu só vou mudar o papel de parede. Não vou fazer outra coisa. Aí. Tela de fundo. Procurar. Muita porra. Aqui. Vamos ver se vai dar certo. Aí. Ficou triste. Não. Prefiro assim. Ficou triste. Cores. Isso aqui não importa. Deixa assim mesmo. Bá. Ficou triste. Ficou triste. Ficou triste. Vou voltar aí. Bom. Era isso aí galera. Fui só mudar o papel de parede. Antes de terminar o vídeo. Eu quero que vocês dão dicas. De que tipo de react. Que eu posso fazer. E jogos. Que eu também posso jogar. Não vem com um jogo pesadão. Tipo um free fire da vida. Ou um pub dream. Que eu não vou poder jogar. Mas se for um Minecraft. Um. 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 Outro jogo. Aí. Que seja levezinho. Eu gravo aí uma gameplay pra vocês. Beleza. Então é isso galera. Tchau. Tchau.